Eu sou o Lucas, sou de Ponta Grossa, no Paraná, sou DBA Júnior na empresa KMM Engenharia de Sistemas. Sou aluno já há alguns anos, já na verdade um ano, um ano e pouquinho. A DBA OCM me ajudou a destravar, me ajudou a eu sair de um patamar onde eu estava travado com relação a conhecimento, com relação a conteúdo, com relação a conceitos, me ajudou a caminhar, a passar além daquilo que eu estava precisando e continuar expandindo. A imersão, o próprio nome já está incluso aquilo que ela está fazendo, ela não está só te apresentando um conteúdo, você emerge dentro de todo um contexto, dentro de todo um ambiente que é preparado e pensado para que você tenha a melhor experiência com relação ao conteúdo que está sendo abordado. Bom, o Network é o cereja do bolo, é o diferencial que está acontecendo. Veja que a gente está conversando com mais cinco ou seis colaboradores que trabalham com a mesma tecnologia, mas em segmentos diferentes, com máquinas diferentes, com cenários diferentes, e cada um consegue agregar de alguma forma um ao outro para poder contribuir, no sentido de eu já passei por isso e resolvi dessa forma, eu já passei por aquilo e resolvi dessa forma. Então o Network é a cereja do bolo, sem sombra de dúvida. A imersão eu digo que não é só uma sala de estudo, é toda uma experiência em volta disso. Então se você tem vontade, se você acha que isso pode ser que agregue, você tem agora certeza de que isso vai agregar no seu dia a dia, que isso vai agregar na forma de você obter conhecimento, sem dúvida.